Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você o conselho semanal do baralho cigano para todos os signos do zodíaco. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Se já for, chama-se uma pessoa para participar. Querendo marcar sua consulta comigo, me procure no WhatsApp 21 97906 4248. É o nosso zap já. Nesse mesmo WhatsApp você pode saber detalhes do nosso ritual de junho. Procure lá maiores detalhes. Na descrição do vídeo tem também os links do Grimório de Afrodite, curso de Reiki Zui nível 1 e nível 2, som da prosperidade, som de Abundi, a mantra de Lakshmi e a mesa radiónica quântica. Seja membro do canal para receber benefícios exclusivos. Curta, comente e compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas. Sem mais delongas, primeiro siga no Aries. Vamos ver. Saúde, atenção com a coluna. Vida amorosa, solteiros e solteiras poderão ter ali alguém do passado se reaproximando. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas falam de brigas por conta da família do par. Vida profissional financeira, quem busca emprego não veja emprego novo. Para os autônomos, os profissionais de carteira assinada, você tendo que suar a camisa. Não vejo alcançando as metas essa semana, tá? Sendo bem sincero, tem que ser sincero, né, gente? Mensagem para você, tenha mais fé em si mesmo. Banho para você, canela de velho, pescoço para baixo no sábado. Próximo, siga no Touro. Saúde. Qualidade do sono não está nada boa, descanse mais. Vida amorosa, solteiros e solteiras sem grandes perspectivas. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas aqui falam de alguns atritos por algum tipo de saída que vocês vão fazer. Vocês podem ter um atritozinho. Esse atrito vai ser coisa boba, esse atritozinho. Para a sua vida profissional e financeira, quem busca emprego tem uma oportunidade vindo através de um homem que você conhece. Para os autônomos, os profissionais de carteira assinada, você se esforçando bastante, conseguindo alcançar seus objetivos semanais. Mensagem para você, se conecte mais com a sua espiritualidade. Banho para você fazer a semana, banho de pétalas rosa branca na sexta, corpo inteiro inclusive cabeça. Próximo, siga no Gêmeos. Saúde, atenção com seu sistema gastrointestinal. Vida amorosa, solteiros e solteiras poderão se envolver com alguém para algo casual que só quer sugar a sua energia ou mesmo o seu dinheiro. Para os comprometidos e comprometidas, atritos por conta de ciúmes do par. Vida profissional e financeira, quem busca emprego, não veja emprego, só bicos e filances. Para os autônomos, cuidado com cliente caloteiro. Para os profissionais de carteira assinada, cuidado com colegas fofoqueiros. Mensagem para você essa semana, não conte muito da sua vida para os outros. Banho para você fazer, arruda, pescoço para baixo, você fazer na terça e no domingo. Pescoço para baixo nesses dois dias. Próximo, siga no Câncer. Saúde, atenção com as articulações das mãos e dos braços. Vida amorosa, solteiros e solteiras, tem contatinhos novos chegando, mas só para coisas casuais. Para os comprometidos e comprometidas, vocês conseguindo reacender a chama na paixão de vocês. Para a sua vida profissional e financeira, quem busca emprego é uma oportunidade temporária chegando através de uma moça. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, você tendo mais poder de persuasão e conseguindo chegar nos seus objetivos através dessa boa lábia para a semana. Mensagem para você, essa semana, é que você não tenha medo de utilizar esse poder de convencimento a seu favor. Banho para você fazer, vai ser um banho de pétalas rosa. Você vai fazer esse banho na sexta-feira, pescoço para baixo. Próximo, siga no Leão. Saúde, atenção com as articulações das pernas e dos pés. Vida amorosa, solteiros e solteiras, sem grandes novidades. Para os comprometidos e comprometidas, atritos por conta de alguma questão do passado que virá à tona neste relacionamento. Vida profissional e financeira, quem busca emprego, não vejo emprego, só bicos e freelances. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, você precisando ter muito cuidado com as palavras, mal entendido nesse local de trabalho. Mensagem para você, essa semana, é que você reorganize um pouco mais as suas finanças. Banho para você fazer, vai ser um banho de elevante na terça-feira, pescoço para baixo. Próximo, siga no Virgem. Saúde, atenção com a parte circulatória das pernas. Vida amorosa, solteiros e solteiras poderão conhecer algum contatinho que mora num outro país, outro estado ou numa outra cidade. Nada sério, vai ficar só no online. Nada de criar muita expectativa, não. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas aqui pedem para que vocês tentem passear, tentem passar mais tempo em conjunto. Vida profissional financeira, quem busca emprego, a oportunidade temporária é chegando. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, você precisando buscar mais aperfeiçoamento profissional. Mensagem para você, essa semana, é que você tem que espairecer, se conectando mais com a natureza. Banho para você fazer, hortelã, na quarta-feira, pescoço para baixo. Próximo, signo Libra, meu signo querido. Vamos ver aqui, cartas para Libra. Cartas boas, na saúde, tudo tranquilo, só recomendo atenção com exposição demasiada ao sol, cuidados com a pele, necessários. Vida amorosa, solteiros e solteiras têm contatinhos novos chegando, contatinhos bons que poderão te proporcionar um relacionamento. Pessoas com posses, inclusive, com mais idade e com posses. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas falam de harmonia na relação, sem grandes problemas, vocês conseguem se entender melhor. Na vida profissional financeira, quem busca emprego tem oportunidade boa chegando, concursos públicos também estão favoráveis. Para os autônomos, crescimento, muito bom para vocês essa semana. E para os profissionais de carteira assinada, reconhecimento dos seus esforços. Se não uma promoção, pelo menos uma gratificação a mais nesse trabalho. Mensagem para você essa semana, tente aproveitar um pouco mais a vida, descansar um pouquinho mais a mente. Banho para você fazer, pétalas, rosa, amarela, na quinta, corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo signo é escorpião. Saúde. Atenção com tudo que envolva a sua parte hormonal. Procura o endócrino. Vida amorosa, solteiros e solteiras. Tem contatinhos novos chegando através de redes sociais. Contatinhos até promissores. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas aqui pedem para que você e o par evitem brigar por desgaste da rotina. Ou seja, você tem que passar um tempinho mais sozinho e o par também. Não é separado, dá um tempo, nada disso. Você faz as suas atividades e o par faz as atividades dele. Com amigos, com família, enfim. Vida profissional financeira. Quem busca emprego tem uma oportunidade temporária através de uma moça. Para os autônomos, os profissionais de carteira assinada, sua criatividade estará mais aflorada. Mensagem para você essa semana é que você utilize o seu poder de comunicação, o seu poder de influência a seu favor esta semana. Sobretudo no meio profissional. Banho para você fazer. Banho de alecrim na terça, corpo inteiro inclusive cabeça. Próximo signo, signo de sagitário. Saúde, tudo tranquilo. Saúde boa, vitalidade em alta. Vida amorosa. Solteiros e solteiras poderão iniciar envolvimento com alguém que mora perto de você para algo mais sério. Para os comprometidos e comprometidas, vejo vocês apimentando mais o relacionamento. É possível também que coloque em prática algum projeto de mudança de casa, alguma coisa do tipo. Para a sua vida profissional e financeira, quem busca emprego, há uma oportunidade boa chegando através de um homem. Para os autônomos, tem crescimento. Novos negócios também vindo a caminho. E para os profissionais de carteira assinada, vejo você tendo ali favorecimento por parte de um chefe. Mensagem para você. Se conecte mais à espiritualidade. Busque o seu guru, o seu cartomante, a pessoa da sua confiança. Espiritualidade quer te passar recadinhos para você nessa nova etapa da vida. Banho para você fazer essa semana vai ser um banho de boldo na cesta, corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo signo, signo de capricórnio. Saúde, tudo tranquilo. Vitalidade em alta. A semana favorece práticas de atividades físicas e mudança nos hábitos alimentares para melhor. Vida amorosa. Solteiros e solteiras poderão iniciar envolvimento com uma pessoa amiga. Para os comprometidos e comprometidas, mais harmonia no relacionamento. Vocês apimentando mais as coisas. Vida profissional financeira, quem busca emprego tem uma oportunidade trazida por um homem amigo. Pode ser também um primo, irmão, parente assim do gênero masculino. Alguém que você tenha bastante confiança. Para os autônomos, parcerias favoráveis. Boas sociedades. Para os profissionais de carteira assinada, parcerias profissionais também vindo à tona. Você desenvolvendo um projeto em parceria com algum colega que será reconhecido ali. Vocês terão reconhecimento nesse trabalho. Mensagem para você essa semana é que você passe mais tempo com amigos e familiares. Banho para você fazer. Banho de hibisco na cesta, corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo signo, signo de aquário. Vamos ver aqui. Saúde, tudo tranquilo. Cartas favorecem práticas de atividades físicas. Vida amorosa, solteiros e solteiras poderão iniciar envolvimento com alguém. Você não vai dar muita coisa pela pessoa, vai achar que é coisa casual, mas a pessoa pode se mostrar ali um bom partido. Pode virar uma coisa mais séria. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas falam de mais harmonia, de mais entendimento. Possibilidade de namoros virarem casamentos e de casamentos terem votos renovados. Vida profissional financeira. Quem busca emprego tem uma oportunidade trazida através de uma moça. Oportunidade que você vai começar pequenininho, mas tende a crescer com o passar do tempo. Para os autônomos, os profissionais de carteira assinada, as cartas favorecem resolução de assuntos financeiros e de papéis também. Mensagem para você essa semana é que você fortaleça vínculos com pessoas amigas. Banho para você fazer. Banho de pétalas de rosa, cor de rosa na cesta, corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo signo, peixes. Vamos ver. Na saúde, atenção com a garganta, com a voz, com rinite, sinusite, bronquite, asma, caso você tenha, né? Na vida amorosa, solteiros e solteiras têm contatinho chegando, mas nada sério não. Possibilidade até de você se envolver num triângulo amoroso, se você não ficar muito esperto. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas aqui falam de fofocas tentando minar a relação de vocês. Vida profissional e financeira, quem busca emprego, tem uma oportunidade temporária chegando, tá? Para os autônomos, os profissionais de carteira assinada, para os autônomos eu diria que você vai conseguir mais clientes através de boa divulgação. Para os profissionais de carteira assinada, cuidado com alguma mudança que vai acontecer no seu trabalho e pode te prejudicar. Uma diretriz nova ali trazida nesse trabalho, se você não tiver jogo de cintura, você pode se sentir prejudicado. Mensagem para você essa semana é que você procure alguém da sua confiança ou um terapeuta e desabafe. Tem coisa guardada aí que você tem que colocar para fora. Banho para você fazer, banho de Guiné, na terça-feira, pescoço para baixo. E esses foram os conselhos para todos os signos do zodíaco. Gostou? Então curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp para você marcar a sua consulta comigo, 2197906-4248. É o nosso zap já. Na descrição tem também os links do Grimório de Afrodite, curso de reiki, uso nível nível 2, som da prosperidade, som de abundia, mantra de lácteos, minha mesa radiônica quântica. Seja membro do canal para receber benefícios exclusivos. Um forte abraço para você. Uma excelente semana para todos nós. Santa Sara nos abençoe. Prosperidade sempre! Um forte abraço para você.